Música Primeiro que a derrota já ficou no passado, são águas passadas, temos que pensar a frente, a semana totalmente normal, como vinha sendo as outras, procurando motivar cada vez mais nossos atletas, mostrando que nós temos um compromisso perante o São Bento dificílimo, mas que esse compromisso pode nos dar uma situação excelente dentro da competição. Então nós estamos focados neste jogo para conquistarmos a nossa vitória dentro de casa e seguir líder na tabela. Rodrigo, boa tarde. O que o time errou contra o Joinville que não pode errar contra o São Bento? Olha, um jogo de dois grandes clubes, onde o adversário jogando em sua casa propôs o jogo, veio para cima com o apoio de sua torcida, com a responsabilidade de um resultado que poderia eliminar praticamente o adversário da competição, então impôs um jogo forte em cima do Botafogo. E conseguir um gol no segundo tempo, nós não conseguimos buscar esse empate. Antes de sair o gol, a melhor oportunidade do jogo tinha sido nossa, uma bola com o França no bico da pequena área, onde o goleiro fez uma excelente defesa. Depois tivemos uma outra com o Vitinho, frente com o goleiro, o goleiro acabou defendendo. Então, foi um jogo muito igual, porém, quem soube aproveitar as oportunidades acabou sendo o Joinville. Rodrigo, é um momento de definição, de encaminhar a classificação. Como é que você espera esse São Bento aqui no Santa Cruz? O Volta Redonda podia se esperar a mesma coisa, um time que de repente dá espaço e busca contra-ataque, mas, na verdade, eles vieram para cima, vieram com três atacantes. Como é que vocês esperam o São Bento, nesse caso? Duas equipes com as características muito diferentes. O São Bento é um time que sabe marcar, sabe jogar sem a bola. É um time que se manter a formação, principalmente daquela que nós jogamos no último jogo, lá contra essa equipe. É um meio campo de jogadores de marcação, dois jogadores que jogam aberto de velocidade. É um time que, jogando em casa, esperou até na linha dois, esperou até o próprio Botafogo sair com a bola. Agora vamos aguardar aqui o jogo nos nossos domínios, ver como esse adversário vai se portar para nós estarmos colocando o nosso jogo. Rodrigo, você vai ter que modificar o seu meio campo por conta da ausência do Vitinho, que está fora pelo terceiro cartão amarelo. O quanto o seu time perde sem o Vitinho e o que você pensa em relação ao time titular do Botafogo? Substituir ele com um jogador com características parecidas ou mudar mais uma vez esse esquema tático, colocando quem sabe algum outro jogador de outra função? Olha, a característica do Vitinho não temos no elenco. A função do Vitinho, principalmente, é quando a gente coloca ele, como fizemos nesse jogo do Volta Redonda, não temos alguém com essa característica dentro do grupo. É um jogador que muitos o cobram, né? Mas quem acompanha o futebol de perto, quem trabalha com ele de perto, sabe o valor que esse jogador tem para a equipe. É um jogador que dispensa comentários, se entrega o tempo todo, um dos jogadores que mais rouba a bola no meio campo. Então, é um jogador que, sem dúvida nenhuma, nos fará falta. Mas temos a volta de um grande jogador que é o Moraes. Estamos trabalhando aí apenas mais um nome ali para compor o meio campo, uma equipe bem parecida com aquilo que vem jogando. Rodrigo, olhando o time do Botafogo de fora, a gente tem a impressão que a autoconfiança na capacidade técnica e tática é tão grande que, às vezes, o time tenta administrar determinada situação e vai muito mal o primeiro tempo contra o Mogi, os 25 primeiros minutos contra o Volta Redonda. E aí, quando ele sofre um baque, aí ele acorda e fala assim, opa, espera um pouquinho, eu tenho que jogar e fazer o que eu sei fazer. E aí ele vai para cima, o exemplo, lá em Joinville, depois que tomou o gol, ele acordou e aí foi o Botafogo que a gente está acostumado a ver. Esse é um problema que precisa ser corrigido, principalmente agora, nesse afunilamento de campeonato, excesso de autoconfiança tão grande que pode resolver o jogo a qualquer momento, que, às vezes, dorme. Olha, Nando, sem dúvida, é uma preocupação. Acho que a condição de um atleta que ele sabe, ele sente com ele, pô, nós podemos resolver. Isso é complicado, porque, do outro lado, tem uma outra equipe que busca o seu melhor. E essa confiança, a nossa equipe ganhou durante a competição. Eu creio que, quando iniciou a competição, poucos apostariam no Botafogo, hoje, na liderança do campeonato. Poucos. Nós aqui trabalhando e alguns torcedores acreditando, mas, muito pouco, acreditavam nisso que está acontecendo. Mas, temos que buscar essa situação para que isso não aconteça, procurar pôr o ritmo, já, desde o início, para que o adversário não goste da partida, para que a gente não seja pego de surpresa. Rodrigo, outro detalhe que eu estava até reparando aqui, a arbitragem é uma arbitragem paulista, né, que vai ter nesse jogo agora, diferente do que vinha acontecendo na rodada passada. E o São Bento, com informações que a gente estava tendo de lá, de Sorocaba, eles reclamaram bastante da última arbitragem, número de cartões amarelos, tanto é que três deles não vêm por conta da suspensão. E, agora, esse árbitro paulista, acho que ele até atuou paulistão, é o Salim Chaves, se não me engano, o nome dele. Fica mais tranquilo, ou vocês não estão tendo essa preocupação, mesmo no histórico da competição, o Botafogo ter sido, em algumas partidas, não prejudicado, mas uma arbitragem confusa em relação aos jogos que o Botafogo fez, alguns? Eu acho que na maioria, né. Acho que quando tinha algum erro, nunca foi a favor do Botafogo. Desde lá de... contra o Tupi, uns erros cruciais, né, pênalti, dois impedimentos que o Vitinho poderia sair na cara do gol para estar fazendo gol, aquele gol que nós estávamos já com a bola no meio do campo aqui contra o Macaé, o gol anulado do Ronaldo aqui contra o Volta Redonda, o pênalti no Ronaldo. Então, várias, N situações que prejudicou a nossa equipe, né. Mas nós temos que deixar a arbitragem de lado, jogar futebol, sabemos que vai ser um jogo difícil, um adversário cascudo, treinador experiente, que conhece muita divisão, conhece muitos atletas. Então, nós temos que estar preparados e fazer um bom jogo. Para finalizar a minha parte, você poderia, por gentileza, escalar o time de 1 a 11 para a gente, do Botafogo, que vai enfrentar o seu método? Olha, está difícil. Difícil falar isso agora, até porque vamos ter o pronto final agora à tarde e vamos estar definindo a equipe. mas não está fugindo muito do que nós estamos apresentando, não.